Cheguei, eu vim mais rápido que eu pude. Você pode me explicar o que está acontecendo? Porque em um momento eu estava na paz da minha casa e aí eu resolvi olhar as suas redes sociais e simplesmente eu vi que você estava sofrendo um cancelamento em massa em todas as redes sociais. Pois é, você está no top 1 assuntos. Olha que legal, mas não de uma forma positiva. Não adianta fazer essa cara de quem não liga. Eu sou sua agente, eu sou sua assessora, você me contratou por um motivo, tá? Agora a gente vai ter que dar um jeito de limpar a sua imagem, né? Cara, você não pode falar tudo o que você pensa. Entendeu? Você tem que maneirar. As pessoas estão de olho em você só esperando você cometer um erro. Toda carreira que você construiu em anos pode ser acabada por um comentário suzinho seu em uma rede social. Vai ficar batendo boca com o hater? Vai ficar falando o que pensa? Entendeu? Não tem cabimento. Não pode uma coisa dessas. Você precisa zelar a sua imagem. Parece criança, cara. Bom, até mesmo as suas opiniões. Pô, se é uma opinião que vai gerar polêmica, não dê essa opinião. Você já passou por essa conversa antes. Eu não entendi o que aconteceu contigo, sinceramente. Você estava num dia ruim. Se for esse caso, conte para a sua psicóloga. Não para os seus amiguinhos do Twitter. Bom, cara. Ok. Vamos lá. Vou começar a te preparar. Como assim? Para quê? Para o seu pedido de desculpas. Você vai ter que vir a público falar sobre isso. Você não tem que querer. Eu estou só te comunicando que você vai vir a público pedir desculpas. É isso. Ou você vai perder tudo o que você tem. Você escolhe. A memória das pessoas na internet pode até parecer curta. Mas não é. Tá? Você tem que tomar cuidado com seus fãs. Você está achando o que você é doja cat? Que pode pisar nos fãs e vai continuar rica. Você pode botar tudo em risco. Tenda isso. Tá? Agora vem. Levanta. Não quero preguiça. Vem. Levanta. Dá a mão aqui. Isso. Descerocórdia. Você tomou banho hoje? Pois tome banho. Pelo amor de Deus. Quando você não arruma essa casa, eu vou chamar alguém para vir dar um jeito nisso. Olha só. A gente vai precisar achar algum lugar aqui na sua casa que transmita um aspecto de paz. Tá? A primeira coisa que você vai fazer é vestir o manto sagrado do pedido de desculpas. A famosa camisa branca. Ok? Ela vai te dar um ar de inocência, pureza, arrependimento. Tá? Pra dar uma sensação que você se arrependeu do que falou. O que eu espero de verdade que tenha se arrependido. Porque você falou uma isneira sem tamanho. Você sabe que eu te amo. Eu falo isso porque eu prezo a sua imagem. E a minha saúde mental também. Vista essa camisa, tá bom? Toma. Outra coisa. Eu preparei um pedido de desculpas aqui. A sua tarefa, assim que eu acabar de arrumar você, vai ser decorar esse texto. Eu vou só esperar o seu editor chegar. E assim que ele chegar, a gente vai gravar. Você precisa parecer natural. Então, decora isso aqui e treina, tá? Faça você acreditar no seu pedido de desculpas. Porque o pessoal vai saber se você estiver sendo... Sei lá, se você estiver sendo... Como se você estivesse lendo o texto, eles vão saber. Tem que ser autêntico, ok? Parece que vem do coração, tá? Então, se vira. Essa tarefa é sua. Deixa eu começar. Deixa eu abrir aqui e pegar o lencinho. Certo? Vamos lá. Deixa eu limpar o seu rosto. Tirar esse aspecto de quem dormiu o dia inteiro. Você sabe que eu te coloco na linha. Pode fazer essa cara à vontade. Taca, 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 taca. Ok? Certo? Vou pegar o algodãozinho agora. Mais uma limpeza. E aí, olha pra mim. Desculpa se eu peguei pesado com você, tá bom? Você tá se sentindo bem? Eu entendo. É muita pressão, né? Infelizmente, a fama, ela vem com preço. Sua vida é como se fosse um Big Brother 24 horas. Só que esse Big Brother você pode controlar pelo seu celular, controlando seus dedinhos. Tá bom? Combinado? Combinado? Então tá bom. Mais tarde, você quer pedir uma comida japonesa? Então tá, pode ser fechado, então. Mas primeiro você tem que se sair bem nisso aqui, tá bom? Ok. Uma aguinha me selar pra limpar o seu rosto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá passar uma aguinha termal. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Ok. Vamos agora começar a hidratação no seu rosto. Pra você ficar com um aspecto de saudável, tá? Isso também vai dar um ar de credibilidade. As pessoas vão ver que você tá bem. É importante que você diga que você viu o que errou durante a sua fala. E aí você pode depois fazer alguns posts voltados pra isso. Pra as pessoas verem que você se engajou, tá? Vai depender da recepção. Se o povo inflamar, ficar com muita raiva, vamos dar uma afastada um tempinho. Daqui um tempinho a gente volta. Não muito também, porque senão o engajamento cai. Mas vai dar tudo certo. Eles vão aceitar porque o texto que eu escrevi, Matashepard, ficou muito bom. Eu perdoaria você. Então vai dar certo. Vamos lá. Tchuk, 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 tchuk. Ok? Vou dar um pouquinho aqui na minha mão. Espalhar. Tchuk, 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 tchuk. Isso também pode ser muito cansaço. Quando você acabar de trabalhar, você precisa aprender a desligar a sua mente, tá? Parar de pensar em trabalho pra pensar em você. Nas coisas que você gosta de fazer. Vai ver uma série, um filme, desliga a tua mente disso, cara. Tá? Vou passar isso assim pelo seu rosto. Aqui embaixo. Isso, aproveita e dá uma relaxada, tá bom? Tchuk, 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 tchuk. Depois disso, vai dormir, dá uma descansada de verdade. O sono, às vezes, faz até a gente não raciocinar direito, né? Então, muita coisa pode ser explicada pelo teu cansaço. Você merece, você conhece o teu trabalho. Vai dar tudo certo. Ok. Vou passar esse hidratante aqui. Oi, Thomas. Sim, tô preparando aqui ainda. Faz o seguinte. Arruma um lugar aqui nessa casa que esteja gravável. Bota a iluminação, microfone, ajusta o brilho pra não estourar muito nessa blusa branca, tá? Valeu, Thomas. Obrigada. Bom, seu editor chegou. Agora, a gente acabar aqui. E você decorar o texto. Relaxa, tem tempo. Tchuk, 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 tchuk. Espalhar. Espalhar. E... Olha que massagem boa. É o que eu falo, cara. Tem que saber relaxar. Cara de sono que você tá fazendo. Eu vou programar umas férias pra você, tá bom? Vamos deixar alguns conteúdos programados já. A gente vai tirar umas férias. Bom, se tá precisando. Ou eu só vou botar um alarme de choque toda vez que você pode digitar no seu celular. Eu vou tá lá do outro lado. Aí, aperta você e leva um choque daí. E para. Vai ser ótimo. Vou passar uma manteiga de cacau. Essa boca aí tá toda ressecada. Vai assim. Não, melhorou. Deixa eu passar um hidratante labial pra reforçar. Ok, fui. Certo. Eu vou passar só um pouquinho de corretivo. Quase nada. E como eu disse, eu quero que você fique com um aspecto natural. Um aspecto de alguém que está saudável, tá bom? Do outro lado. Vamos lá. Com o dedinho. E agora, pra finalizar. Passar um pozinho. Tomás, vem cá, por favor. E aí, o que você achou? Ficou bom, né? Tá bom. Ficou pronto lá? Tá ajeitando a iluminação? Tá. Tá bom. Sua função agora? Decorar isso aqui. Ok? Eu vou lá fora comprar alguma coisa pra gente lanchar. Quando voltar, a gente começa. Pode ser? Você vai sair bem, tá? Mas se você fizer isso de novo, eu juro que eu me demito. Tenha carinho pelo seu trabalho, pelos seus seguidores, eles que te colocaram lá. Tá bom? Já volto aí, então. Eu vou lá fora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.